Um empresário paraibano está se preparando para dar a volta ao mundo de bicicleta. O repórter Diego Magão foi conferir para saber quem é esse empresário e os preparativos para essa aventura. Veja. Preparação física e muita disposição faz parte do planejamento do empresário paraibano. Afinal, é preciso estar em forma para pedalar mundo afora a bordo de uma bicicleta. Eu venho realmente me preparando, correndo, malhando. Apesar de ter vindo de uma chikungunya há pouco tempo, estou há sete meses vendo, é meio sequelado, meio assim. Mas isso não importa porque ao longo da viagem você vai condicionando. Uma viagem de bicicleta não é uma maratona que você tem que estar preparado para aquele momento e correr de forma rápida naquele momento. Não. Uma viagem de bicicleta eu posso fazer hoje 30 quilômetros, amanhã eu faço 40, amanhã eu descanso. E aí você vai condicionando ao longo do tempo. Não é uma maratona, entendeu? Dá para você viajar tranquilamente, qualquer um pega uma bicicleta e viaja o mundo. Há quem diga não ser possível viajar por falta de dinheiro, quando às vezes a solução está bem perto uma bicicleta. Ela te leva do ponto A ao ponto B, dependendo basicamente da sua disposição em pedalar até o destino. Marco Túlio percebeu a liberdade que uma bicicleta oferece. Já atravessei a Espanha duas vezes de bicicleta e nesse momento que eu atravessei a Espanha de bicicleta fazendo o caminho de Santiago de Compostela, eu pensei, por que não viajar o mundo de bicicleta? Para mim é o modal mais espetacular que existe porque tem mais conexões com pessoas. É a forma que eu consigo mais me conectar com pessoas. Ele traçou a meta de dar a volta ao mundo, o que pode levar de 3 a 4 anos. Vai conhecer vários países e visitar outros em que já esteve nas muitas viagens de expedições anteriores. O projeto inovador foi desenvolvido com a ajuda do empresário Tiago Monay, um especialista em recursos tecnológicos que vão garantir sustentabilidade e caminhos financeiros para esta viagem. A gente conversando ali, eu disse, cara, vamos unir o que tem mais novo de tecnologia a essa viagem para que a gente possa ser uma viagem pioneira. Realmente, então, a gente pegou ali o que tem de mais novo no mercado, seja esse mercado de Web 3.0, de NFT, de token, de metaverso, é algo tudo muito novo. Mas a gente vai levar a ideia de tecnologia para humanizar, criando experiências imersivas dentro de metaverso, fazendo com que as pessoas participem do projeto de marco, uma ideia de criar um game ali, ou seja, o projeto vai ser tokenizado. Mas o que é essa ideia do token que a gente vai fazer? É uma espécie de governança, onde o marco vai estar nos países, e ali as pessoas vão participar junto com ele, dando um direcionamento para onde ele vai. Então, vai ter algo muito bacana, mas mais acessível por meio da tecnologia. É a aventura e a tecnologia andando juntos. E se quem tem boca vai a Roma, colocar os pés no pedal pode te levar a qualquer lugar do mundo. É muita força de vontade, viu? Muita força de vontade. Olha, gente, hoje também é aniversário do Walter Leigh, que é do...